E aí gente, mais um vídeo aqui pro canal. E hoje o vídeo tá incrível porque eu vou dar várias dicas aqui incríveis pra você de como evitar quebra capilar. Então, por muito tempo, mas muito tempo mesmo, eu tinha alguns hábitos que faziam com que meu cabelo quebrasse muito, principalmente aqui a raiz ficava extremamente fraca e aí ocorria quebra. Eu nunca entendia o porquê do meu cabelo cair tanto, sabe? E aí eu comecei a pesquisar mais sobre, comecei a mudar alguns hábitos na prática mesmo e o meu cabelo começou a ser outro, parou de quebrar e não só isso, começou a fortificar. Eu consegui perceber que a raiz fortificou mais. Então eu tenho certeza que se você seguir essas dicas, parar com alguns hábitos aí que fazem com que seu cabelo quebre, você vai ficar com o cabelo muito mais forte, lindo e saudável, que é o que a gente sempre quer, né? Então, gente, a primeira dica, ela é muito recorrente porque eu fazia muito e eu já vi também muitas mulheres fazendo que é fazer com muita frequência coque, penteados como tranças ou até mesmo aquele rabo de cavalo e prender muito a raiz. Sabe quando a gente até sente ali que tá muito presa a nossa raiz e às vezes a gente até sente uma dor de cabeça por esse motivo? Pois é, isso causa muito a quebra do cabelo, deixa fraca a nossa raiz, não ajuda nada. Então, aqui vai uma dica, se você quer evitar a quebra do seu cabelo, evite fazer muito coque, fazer muito rabo de cavalo, fazer muitos penteados que vão prender muito a sua raiz. Então, gente, a segunda dica, ela na verdade é duas dicas em uma. Então, é sobre escovar o cabelo, tanto da forma correta quanto com a escova correta, gente. É muito importante que você penteie o seu cabelo, escove o seu cabelo frequentemente. Quando acordar, pega o pente, penteia bem e pentear da forma correta também é muito essencial pra evitar a quebra do cabelo. Agora, você deve estar se perguntando, e como é que eu vou pentear o meu cabelo da forma correta? E, gente, é muito simples. Você pega a escova, que é exatamente essa que eu vou indicar pra vocês, e começa a pentear, olha, das pontas do cabelo para o comprimento e depois na raiz. Vai aqui nas pontas, vai desembaraçando da forma correta, sabe? Até chegar na raiz. A raiz, gente, ela é por último. E isso vai evitar quebra. E aí você penteia, escova com carinho o seu cabelo. Não vai ali fazer tchá, tchá, tchá. Senão vai quebrar muito, vai enfraquecer a sua raiz. A escova que eu indico você comprar, que ajuda muito a desembaraçar, é um dos benefícios dessa escova aqui. Essas você encontra em farmácia, no mercado, e elas são super baratinhas, olha. Vou mostrar bem aqui pra vocês. E, além disso, deixa o cabelo super lisinho também. Eu consigo perceber que ela dá uma alinhada nos fios, então ela é ótima pra isso também. A terceira dica, ela é muito incrível. E eu acho que muitas de vocês já fazem essa dica, já tem o hábito, que é desembaraçar o cabelo ainda no banho. Gente, é muito importante essa dica, justamente porque quando a gente tá lá no banho ainda, a gente vai desembaraçando os nossos fios com o condicionador. Quando a gente sair do banho e for escovar o cabelo, pentear o cabelo, já vai ficar tudo mais fácil, mais prático. Pra quando você for escovar ou pentear o cabelo, não vai precisar ficar fazendo força, entendeu? Quebrando ali o cabelo, já vai ficar tudo mais simples. Então, ainda no banho, quando você passar o condicionador, a máscara de hidratação, vai enluvando bem, passando ali os dedos nos seus fios, da forma correta, de uma forma delicada, que tudo fica mais simples e você ainda evita a quebra do seu cabelo. Então, gente, a quarta dica, ela é muito importante e eu acho que é assim, utilidade pública de verdade. Ela é muito incrível essa dica, porque eu sei que muitas pessoas ainda fazem errado, eu fazia muito errado também, antes de saber, antes de pesquisar e colocar em prática, que é usar fontes de calor da forma errada, como secador e chapinha, que são as mais recorrentes, são as que a gente mais usa. Então, aqui vai a dica, eu vou ensinar a você como a gente pode usar o secador e a chapinha da forma correta, que não vai agredir, não vai ocorrer a quebra dos seus fios. Bom, gente, aqui tá o secador, primeiro eu vou fazer com ele. É muito simples, a dica do secador é você não encostar o secador aqui direto na raiz, gente, ele não tá ligado, tá? Por isso que eu tô encostando aqui. Nessa distância aqui já tá ótimo, olha, não precisa você encostar ali o secador, porque isso faz com que enfraqueça a raiz, enfraqueça os fios e ocorre a quebra. E aqui, gente, tá a chapinha, a prancha, que também é uma fonte de calor, que é muito importante saber usar pra evitar a quebra. Com a chapinha, a demonstração é simples, a gente não precisa pegar uma mecha ali e ficar pá, 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 porque isso enfraquece tudo, enfraquece o cabelo, ocorre a quebra, pode ocorrer a queda também, de tão fraca que pode ficar a sua raiz. Quando você for fazer a chapinha, pega uma mechinha, passa ali só uma vez, se você vê que tá precisando de mais uma, passa a segunda vez, sabe? De uma forma delicada, não vai passando ali tchá, 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 porque isso com certeza ocasiona a quebra. O seu cabelo pode ser que esteja caindo, pode ser que esteja com a raiz fraca, e isso pode ser por conta da chapinha que você usa da forma errada. Então toma cuidado com isso também. E, gente, a quinta dica, que ela é duas em uma também, a quinta e última dica, eu sei que muitas pessoas não fazem mais, ainda bem, porque isso é algo muito complicado, isso agrede muito os nossos fios, que é dormir de cabelo molhado ou prender o cabelo ainda molhado ou úmido. É muito importante que você não faça isso, porque além de dormir com o cabelo molhado ou prender o cabelo ainda molhado ou úmido, pode ocorrer sim a quebra, mas também pode ocorrer de você ter caspa, pode ocorrer de você acabar tendo fungos no couro cabeludo, ou seja, é melhor você evitar, porque só traz problemas. Então, então essa é a quinta dica. Não faça mais isso. Se você ainda faz, não durma mais cabelo molhado ou não prenda mais o seu cabelo com ele molhado ou úmido, tá bom? Então, gente, essas foram as cinco dicas. Eu espero muito que vocês tenham gostado delas. Eu fiz esse vídeo de coração e eu sei que pode ajudar você que está sofrendo com a quebra do cabelo. Então aí, é só você seguir essas dicas que você vai ver uma grande diferença no seu cabelo pra melhor. E é isso, gente. Já vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o like pra me ajudar a alcançar mais pessoas dessa forma. Não se esquece também de se inscrever no meu canal pra não perder nenhuma novidade. Toda semana tem novidade aqui. Comenta aqui embaixo o que você achou, se você já seguia alguma dessas dicas, qual você seguia, o que você vai começar. Me conta tudo aqui embaixo, viu? E vai me seguir lá no Instagram. Lá no Instagram a gente interage diretamente, conversa muito. A experiência é incrível. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então não perde tempo e vai lá me seguir. Um beijo e até o próximo vídeo.